Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo E é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é Gente, temos novidade, temos novidade aqui no canal Aqui no canal Gente, eu adoro Estar sempre fazendo coisas para deixar vocês, sabe? Mas como que eu posso dizer? Trazer alegria, né? Acho que isso é a palavra-chave Trazer alegria para vocês, mostrar o meu dia-a-dia, mostrar toda a nossa rotina Vocês sabem que eu amo tudo isso E eu estava vendo umas coisas tão legais na internet Que eu falo, caraca, eu também quero fazer algumas coisas E eu trouxe um desafio aqui para o canal Que é café da manhã somente com uma cor Será que eu vou conseguir? Gente, todos os vídeos que eu estava vendo eram praticamente o dia todo, sabe? Tipo, 24 horas com uma cor E eu acho muito absurdo assim, algumas coisas Já pensou? Tipo, você não encontra nada Então você encontra coisa só bizarra Aí você ferra toda a sua saúde aí Então eu acho muito coerente Mas eu achei muito legal Eu tive a ideia de fazer o café da manhã da cor, sabe? E é claro, vamos começar, né? Esse dedo aqui com a cor que eu mais amo Que é a cor rosa Que inclusive é a cor mais difícil da vida De achar coisas de comer rosa Para café da manhã E aí, né? O que a gente vai fazer? O Gê está lá procurando Já acordei, já tomei um banho Vamos arrumar aqui a mesa junto com vocês E eu estou muito feliz Queria já falar nesse vídeo Porque a nossa cozinha ficou pronta Gente, eu nem estou acreditando E aí eu vou terminar algumas coisas da sala Para logo mais sair o tour completo Pela cozinha e sala para vocês Então assim, eu estou sorrindo à toa Então nesse vídeo eu vou agora Não arrumar a mesa com vocês Enquanto o Gê sobe do mercado Eu estava procurando as coisas rosa Para tomar café É um desafio só eu Tá? O Gê não está em curso E a gente vai ver aí O que que o Gê vai conseguir achar de rosa Para eu poder tomar café Lembrando que eu vou tomar café Com o que o Gê trazendo Ou seja Eu também sou, e aí? Então vamos montar a mesa Montar a mesa não Me dá uma arrumadinha aqui E esperar ele chegar Olha quem já chegou O de cuboado O de cuboado Não, aí na mesa eu vou colocar só os que é Do meu Você trouxe o Danone, né? Que eu pedi, né? O de morango Mas eu pedi o Danone de morango Já não tinha muita coisa você não O Danone de morango também Eu vou arrumar aqui, gente Aí vocês já veem E pronto E vocês não acreditam não O que que aconteceu O Gê chegou aqui E tipo, ele veio com Três coisas Aí eu falei Gente, eu vou tomar Do meu nome Com três coisas Aí eu falei Vamos lá Descer então E aí você escolhe Porque A gente vai em outro mercado Porque ele foi não tinha nada Para vocês verem o quanto é difícil De achar Coisas rosas, né? Aí A gente foi Aí a gente desligou a câmera Foi lá no mercado E a gente estou, ó Suando Vocês não tem noção Ai, gente E aí eu passei no mercado Comprei mais algumas coisas E de lá ele já foi cortar o cabelo Porque estava marcado Na ideia de se atrasar, né? Para cortar o cabelo Que ele foi cortar o cabelo E eu subi com as coisas Que eu vou mostrar para vocês Gente, mas é muito difícil Real 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 É o desafio Tipo, já comecei o primeiro E já ficou o mais difícil, né? Da vida É O já tinha trazido, ó Peito de peru Que é rosadinho É Nesquik E esse pãozinho aqui, ó Bebezinho de morango Ele é rosa por dentro O recheio E a embalagem Meia avermelhada assim Rosinha Mas Não tinha nada de salgado Assim, sabe? Rosa Ele falou Você vai morrer de fome Aí ele comprou essa bolacha Também de morango E só Aí eu desci Para ver se encontrava Mais alguma coisa Aí eu trouxe esse Danone De morango Que é rosadinho Comprei esses Canudinhos aqui Tá vendo? De morango Comprei um suco de goiaba E peguei umas goiaba também Que aí eu acho que dá para segurar, né? A fome no café da manhã E são esses, gente Vocês acreditam? Isso É o meu café Vou arrumar aqui agora Bom, pessoal Então eu dei o que já arrumei Aqui A gente Começou o nosso café E o que que eu fiz? Coloquei dois bolinhos aqui Ele não é rosa por fora Mas por dentro De um recheio Que senão eu não ia comer nada, né? De sal Aqui eu coloquei os peitos de peru Que pela minha sorte, né? Não vou começar o coisar doce Aqui no pó Eu coloquei o Nesquik, ó Para tomar primeiro o Nesquik Porque ele é como se fosse Um achocolatado, né? Então o Nesquik Acho que vai me deixar mais forte Agora pela manhã Ainda bem que eu trouxe A goiaba, gente Porque a goiaba acho que vai dar Um, sabe? Uma energia, assim Saudável O ganano eu vou tomar depois Aí temos o suquinho também E esse aqui eu também abri E essa bolacha nem fica Eu vou comer Porque ela só tem um recheio rosa Então a primeira coisa Que eu vou tomar é o Nesquik Nesquik eu gosto, gente Eu não sou fã Mas ele é bem gostosinho, sabe? Vocês gostam? Comenta aqui embaixo Se vocês gostam de Nesquik Tem pessoas que amam Tipo, todo café da manhã toma Eu sou mais pro cafezinho Um chocolate que mesmo um chá E... Mas ele é bom Eu acho ele bem gostosinho Mas se eu tomar direto Eu acho um dilativo Gosto do jogo, sabe? Mas tá ótimo E é rosa, né? Hum! Vou tentar comer ele Com o peito de peru Vou ter alguns aqui, ó Gente Esse eu acho que foi Vai, foi Eu não sei os próximos, né? Mas Eu acho que esse Foi o café da manhã Mais difícil em questão de cor Porque, gente É muito difícil Terceira coisa rosa Mas tipo, difícil De um nível Vou abrir o chupinho Aproveitar que ele tá geladinho Gostei Ó E ele é de goiaba, gente Paguei R$20,00 nesse suquinho Nossa, muito bom, gente Ah, mas essa marca eu já tinha comprado Perto do serviço Vem de ela Gente Socorro Que a única coisa de salgado Que tem É o peito de peru Por isso que Que nem é que eu tô fazendo Tá com a hora da manhã Não tô dando Tudo legal Imagina se eu fosse fazer 24 horas Eu vou dar uma hora de fome Mas eu acho Ainda que eu consegui Comprar bastante coisa, né? Porque Perto de Vitinha No mercado Ah, e uma coisa Já comentem aqui embaixo Vamos colocar uma meta Pra esse vídeo 50 likes Vai 50 likes É a meta Desse vídeo, tá? Pra estrear Esse Como fala? Esse desafio aqui no canal E Comentem aqui Deixa nos comentários Qual seria a próxima cor Que vocês queriam ver Aqui no café da manhã Qual a cor? Aí vocês comentem aqui embaixo Que aí Eu escolho qual vai ser O próximo café da manhã Nossa, era pra ter trazido Dois suquinhos Porque é uma delícia E tá calor, sabe? Então ele tá bem Fresquinho Tá bem gostosinho Agora eu vou comer Um bolinho Ai, gente Mas eu não tô assim Muito com vontade De comer esse bolinho Porque ele é doce E pela manhã Né? Comer uma coelhinha doce Hum Não sei porque eu consegui ver Mas também Porque ele tem o Falando de boca cheia Hum Hum Ele tem o recheio De morango Esse Bolinho da planta É um dos meus favoritos Mas assim Pra comer A tarde Um lanchinho Sabe? Ele é recheio Recheio Com suco De morango E ele tem seis Deixa eu mostrar Como que vem Que eu achei bem legal Eu nunca tinha comprado Essas em balagem Grande Vem dois, ó Fechadinhos, tá vendo? E aí vem Três pacotinhos Vem um vez Um eu abri E tem mais dois aqui Ó Vem tipo numa tijerinha Tá vendo? Achei bem legal Terminando de tomar O suco O suco já se foi Bom Vou comer mais um peito de piru E depois eu vou na goiaba Não sei Não tá Não tá Caiindo bem Nesse Com O peito de piru Uma curiosidade Sobre mim Gente Eu não Eu não consigo Comer A casca da goiaba Vocês conseguem? Eu como só A polpinha Aqui dentro Sabe? Vou comer A goiaba Inclusive agora Bem docinha Cortar aqui no meio Pra ficar mais fácil Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, eu prefiro fazer o suco, porque eu aproveito bem mais dela, porque eu só descasco. E aí, eu acho que eu consigo aproveitar mais dela. Do que comer ela assim, né? Bom, e agora? Agora... Acho que eu vou... Deixa eu ver isso daqui. Ó, como eu queria, gente, tem umas listrinhas rosas e é de moreno dentro. Olha que delícia esse. Esse daqui é da marca Look. Paguei R$2,29. Mas também furou o café da manhã. Hum, é nossa, que saudável, né? Tomar com dananinha de moreno. Fome, eu não vou passar, gente, até o almoço. Mas eu acho que eu vou ficar um pouco mais cedo hoje. Porque, né, salgado aqui não tem nada. Só o peito de peru. Eu mal estou conseguindo comer ele puro. Vamos para o dananinha de morango. Hum, adoro, gente. Esse dananinho de morango. Esse daqui é da marca Dananinha mesmo. Uma delícia. O preço sugerido dele é R$1,99. O ano que eu paguei, eu não sei. Porque, normalmente, o preço que ele está aqui não é o que a gente paga, né? Vocês sabem que aqui fica um preço sugerido e quando a gente paga é bem maior. É isso também. O dananinho acabou, foi todo. O suquinho também foi todo. O Nesquik ficou esse restinho aqui. O bolinho não desceu, porque é muito doce agora para amanhã. Deve ser o quê? Umas 9 horas da manhã agora, gente. Esse daqui eu consegui comer um. A bolacha nem vou abrir, porque eu não vou conseguir comer. O peito de peru eu consegui comer. Uma foi duas fatias, porque puro também não está descendo. E esse é o desafio. E foi o desafio do café da manhã rosa. Nossa, que difícil, gente. Sério, de verdade. Nossa. Ai, a goiaba, né? Eu comi uma goiaba. Mas, que difícil, gente. Nossa, tomara que o próximo café da manhã eu consigo encontrar bastante coisa, né? Para poder comer. Eu acho que eu até não consegui encontrar bastante coisa legal. Só que, tipo, muita coisa doce. Tipo, as coisas rolam. Só tem doce. Só tem doce, gente. É, só se fosse fazer alguma coisa, mas colocar corante, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu acho que eu cumpri 80%. Eu consegui cumprir 80% desse desafio, gente. Eu acho. Porque eu me esforcei o máximo possível. Vou ter certeza que eu vou ficar com fome até o almoço. É, tem que estar almoçando um pouquinho antes, né? Do horário. Para matar a fome. Porque, é, foi o café da manhã, sim, né? Ok? Mas perto do que eu estou acostumada a comer. Sempre... Se aqui tivesse só um pãozinho e um café. Gente, a minha fome... Olha, ele ia zerar a minha fome. Um pãozinho e um café estaria ótimo. Fiquei feliz porque, né? Está tudo rosinha aqui. Está tudo bonitinho. Mas a fome mesmo, né? Não deu para matar, não. Mas dá aí para segurar. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. A gente vai ver muito vídeo legal agora aqui no canal. E eu estou, assim, muito feliz. Não vejo a hora de já poder mostrar todas as coisas. Poder soltar os vídeos novos para vocês. Tem muita coisa legal. Muita programação incrível, assim. Inclusive, muitas com participação até do Jack. Era para ele estar aqui, né? Dando os palpites deles. Eu ia fazer até, inclusive, ele tomar café rosa comigo. O que eu acho meio difícil. Porque ele ia falar cada um dos seus problemas. Mas eu tive que cortar o cabelo. Mas assim, tem muito... Gente, a programação de vídeos está muito incrível. E eu tenho certeza, sim, que vocês vão amar de verdade. Então, corre. Se você não é inscrito, já se inscreve. Deixa seu curtir aqui no canal. Que é muito importante. Isso ajuda muito a gente, gente. E eu queria pedir também para vocês... Ajuda a gente, gente. Vocês entenderam, né? E eu queria muito pedir para vocês também me seguir lá no Instagram. Que é arroba. Alupra do Cunha Blog. Por lá eu estou mostrando sempre o meu dia a dia. Muita coisa na hora que vocês conseguem ver ali. Então, é muito importante ter vocês por lá também. Então, eu queria fazer um convite. Começa a me seguir lá também. Que é arroba. Alupra do Cunha Blog. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, Alupra. E até os próximos vídeos. Ah, e não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Qual seria a cor que vocês queriam ver aqui no próximo Café da Manhã. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.